Olá! Vizzer Paces é um sistema completo em tempo real de gestão de visitas e atividades de campo, e hoje eu lhe mostrarei como criar diferentes modelos de tarefas para que estas sejam solicitadas aos usuários móveis em visitas. Nós criamos modelos de tarefas na aba Tarefas do Vizzer Paces Office. Estas tarefas podem então ser adicionadas a visitas na janela de execução de visitas ou nos dispositivos móveis dos representantes, se a caixa disponível para usuários móveis estiver selecionada. Você pode usar a ferramenta de busca para buscar tarefas por nome ou por tag. Se você for buscar por tag, entre tag, dois pontos, valor, na caixa de busca. Por exemplo, tag, dois pontos, merchandising. Pode-se ordenar tarefas por título ou divisão, e pode-se ajustar a visualização. Criamos agora um modelo de tarefa típica de auditoria. Neste caso, nós avaliaríamos a qualidade do serviço. No modelo de tarefa, nós vemos título, descrição, divisão e tag. Para este exemplo específico, nós não precisamos usar itens, pois esta tarefa é do tipo pergunta-resposta. Vamos então à janela de ações. Aqui nós vemos as perguntas. Por exemplo, por favor avalie a qualidade da entrega e uma escala de 1 a 5. Verifique o tipo de resposta. A próxima pergunta é, por favor forneça seus comentários. Aqui o formato de resposta é texto. A terceira ação é, obter assinatura. Aqui o tipo de resposta é assinatura. Como podemos ver, com este construtor de modelo de tarefas, é possível criar qualquer tipo de tarefa. Vamos dar uma olhada em um segundo exemplo de modelo de tarefa. Aqui nós teríamos que obter as seguintes informações sobre três produtos distintos. A quantidade disponível na prateleira, tirar uma foto da disposição dos produtos na prateleira, e indicar em qual prateleira os produtos estão localizados. Para este modelo, você digita o título Auditoria e a descrição Auditoria PDV e seleciona a divisão. Então você pode adicionar o tag Auditoria para a futura referência e busca. Continue para a janela de itens. Para este modelo de tarefa, use o catálogo de produtos do sistema. Para outros tipos de tarefa, você poderia criar vários itens em formato texto ao invés de usar produtos. Um exemplo de item de texto seria a crítica sobre os diversos itens de um menu de um restaurante. Vamos continuar com o nosso exemplo e carregar os produtos de nosso sistema. Selecione os três produtos que serão auditados. Pode-se buscar ou ordenar os produtos. Clique na janela Somente mostrar selecionados. Pronto! Selecionamos três produtos. Agora vamos para a janela de ações. Aqui temos que adicionar três ações. Primeira, digite o nome da ação, contar produtos exibidos na prateleira. Então escolha o tipo de resposta, neste caso, número. Então você pode clonar a ação ou adicionar uma nova. Por exemplo, contar faces e escolha o tipo de resposta. Adicione uma terceira ação com o nome Tirar uma foto. Escolha o tipo de resposta Foto. A última ação é a que queremos que seja indicado em que prateleira o produto está localizado. Então adicionamos uma ação com o nome Localização do produto. E escolhemos o tipo de resposta Combinação. Na tela Editar opções de combinações, adicionamos as respostas. Prateleira 1, Prateleira 2 e Prateleira 3. Se é possível ter o produto em mais de uma prateleira, selecionamos Permitir respostas múltiplas. Clique OK e então Salvar para armazenar o modelo de tarefa. Nós acabamos de criar um exemplo de tarefa de auditoria. Ela permitirá que usuários móveis executem uma auditoria no ponto de venda ao contar a quantidade de produto disponível na prateleira e o número de faces, tirar uma foto da disposição e verificar a localização do produto. Podemos adicionar anexos para este modelo de tarefa, como arquivos de imagens, apresentações, PDFs, Word, Excel ou vídeos. Por exemplo, podemos anexar um planograma a ser seguido. Não se esqueça de salvar ou atualizar o modelo de tarefa. Visualize a tarefa para ter certeza que ela foi criada corretamente. Veja com seus próprios olhos como o Vizzer Paces pode ajudar-lhe a gerenciar suas equipes de campo. Crie hoje mesmo sua conta gratuita em www.vizzerpaces.com. Obrigada e tenha um ótimo dia! Obrigada e tenha um ótimo dia!